Música Opa, de volta ao canal FIFA Trade Channel, FIFA 21 na área e Ultimate Team para vocês aqui Vamos lá pessoal, vamos lá lucrar bastante, agora é massivo Vamos lá lucrar de forma massiva, vamos lá, dica para vocês Pessoal, vejam se está valendo logicamente, aqui vocês vão ver que está show de bola Zagueiro, vamos focar aqui nessa posição, olha focar nessa posição Zagueiro, meus amigos, zagueiro, a gente pode vir aqui Lembra que nós passamos para vocês os UCL, lembra que a gente falou sem zagueiro Qualquer UCL saia aqui, qualquer um desse daqui, qualquer um desse Qualquer um desse daqui, show de bola Pegando aqui, mais ou menos, até aqui, 600 600, 500, 350 E guardando no clube Pode ver que agora, qualquer um Está acima aqui, vamos ver Acima de 1200, 1500 Olha só, o normal 1700, qualquer um 58, qualquer um aqui Quer lucrar? Beleza, ele ainda sai Mas é um pouco mais difícil Só aqui 1500, não vou pegar não Mas vamos ver quanto ele estava Aqui ó, 1500, olha só, fantástico 1800, 1900 Olha, quase me derrubando ali, hein Mas ele está bem mais caro, já vendeu Está vendo? Olha só, hein Ó, 1500, vamos ver se a gente consegue pegar um mais barato aqui Vamos lá, ó Mais um de 1500, meu amigo, Nakajima Ó, tem um lance de 1100, 1200, meus amigos Bem caro aqui, ó, tá? Dá para lucrar bem Sai mais barato, sai mais barato, e olha que vem de fácil, já está vendendo, tá? Deixa eu ver aqui, 1600 tem, não tem, 1700, ó 1658 minutinhos, vende, tá? Vende fácil, tá? Agora você vai no zagueiro Zagueiro, ah, tá E aí você pegou barato ali nos 350, 400 Vem no seu clube Lembra que nós passamos essa dica? Passamos essa dica Quem aproveitou, é só vender Agora já está bom De tempos em tempos, pessoal De tempos em tempos a carta fica barata, beleza? Aí você vem aqui, ó Ou lance, até 600 aqui, até 500 Pegaria ou pegaria até menos, tá? Dá para pegar aqui, ó Acho que o mínimo dela é 600 Tem algumas que é mais barato, mas não é de Snipe, não É desse outro aqui, né? Isso, nesse outro aqui, ó Isso mesmo, tá? Tanto faz, ok? Pega aí até 600, então, no mínimo, tá? Ou até aqui, ó Mais ou menos guardar, tá? Vamos pegar aqui, mais ou menos aqui, ó Até 650 Guardou, tá? E aqui, nessa aqui, mesma coisa Aqui você consegue pegar até mais barato, tá? Deixa eu ver aqui, ó 600 Mas ela sai de 350 Olha lá, ó 350 É o mínimo, né? É o mínimo Mas agora já está bem Esse daqui saia direto, mano Vamos ver aqui Olha só, tem até um lance aqui Eu vou dar esse lance doido aqui Olha só, mano Caro, tá? Quem fez, guardou Tá ótimo Ou se não Consegue já fazer Snipe Tá? Então, ó Vamos ver quanto que está ela aqui Mais ou menos Ó, 1400 Ó, 1400 1300 Pessoal 1300 consegue É... Comprar essa carta Na verdade, vender essa carta aí Beleza? Eu acho que vale muito a pena Vocês tentarem fazer aqui, ó 1300 Ó, já não tem Beleza, ó Tentar Snipe Sempre cai umas 400 500 Tá bom? Mas o ideal, pessoal Viu que está barato Eu compraria No mínimo aqui Se vocês derem lance Tá na baixa Na baixa Aqui você consegue dar lance, ó 300 Você consegue dar lance, ó Olha lá, ó 300 Tá vendo, ó Consegue dar lance aqui, ó Guarda no seu clube Guarda uma unidade E lança outra 1500 1200 Opa, viu que vendeu? Tá valorizado Não sei se você ficar de tempos em tempos Olhando o seu clube Lança uma ou outra Viu que valorizou uma ou outra Você já pode lançar as suas Tá bom? Mas, por agora Dá pra você sniper Zagueiros Vai aqui nos zagueiros Legal Vamos ver aqui 1200 Ó lá, ó 1200 Bom Ai, saiu Vamos aqui, ó 1200 Não tem? Não, lógico O zagueiro é um pouquinho mais caro Aí você vem aqui, ó Exatamente o zagueiro Não é defensor Tá? Olha só 2000 2000 mais barato Acabou de sair aqui um Uepueneu Olha que magnífico, hein 2000 coins aqui Se ficar snipando Meu amigo Certeza Você vai conseguir encontrar mais barato Porém Porém Vai da sua plataforma aí Tá, pessoal É PC Playstation Xbox Dá uma olhada Não no preço Mas dá uma olhada no Na forma de filtrar Ah, mas a minha tá 1500 Beleza Você vai pegar mais barato Desse na IP aqui Tá? Agora se você for pelo outro aqui Que é especial Tranquilo, ó Vai aqui no No melhorzinho aqui, ó Deixa eu ver O zagueiro dele Não tem, ó 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 600 2, 700 2, 700 O mais barato aqui, meu amigo Então dá pra você comprar Mais barato aqui E já revender 2, 600 vendendo Beleza 2, 600 vendendo Abaixo de 2, 200 Você já tá no lucro muito bom Sempre aparece aqui, pessoal 1,500 1,400 Muito bom Até mais barato Tá? Vale muito a pena Vai no lance também Você pode pegar lance aqui De zagueiro Legal Vamos até 900 Pode até subir um pouquinho mais Isso aí, ó Aumenta o seu leque ali Dá 2 e pouco Vai no 1,500 1,600 no lance E sai dando lance Tá vendo, ó Lance, lance, lance Vários lances aqui Muito bom Gostou do zagueiro? Você vai receber ouro Prata raro Prata raro Legal Prata raro Vai na Alemanha Alemanha Show de bola Legal Alemanha Qualquer prata raro Qualquer um No mínimo Não tá 1,200 1,500 1,500 1,600 Vende 1,700 1,800 1,900 2,200 2,200 2 e 100 Qualquer Zagueiro Ó 2 e 100 Ok 2 mil vendendo 2 mil vendendo Vamos confirmar isso aí? Vamos lá A gente vai ter que ver isso aqui, ó Vamos só confirmar Vamos ver se esse aqui tem lance de mil e pouco 2 Não tem, ó Ó Tudo acima de 2 meses Não tem lance Legal Sem problemas Vamos dar uma confirmada aqui? Vamos Então a gente vai fazer aqui, ó Vamos fazer aqui o mínimo Vamos Fiz besteira aqui Mas tudo bem Vamos dar uma passada aqui Só pra vocês verem, ó Ó lá Lance Tá vendo, ó Então realmente Valendo muito a pena ali Vamos ver se tem mais, ó Tudo 2 Ok Ó Donadinho Não se esconde não Vamos dar um lance aqui, ó 2,400 Mais um aqui O nosso amigo Nerson Deixa eu ver quanto que ele tá aqui Ó lá Ó Tem lanças aqui, meu? Não, ó Vamos dar esses lanças aí Cima de 2 Acima de 2 Qualquer zagueiro Lógico Qualquer zagueiro Acima de 2 Vocês vão ver aqui Quer dizer Na minha plataforma, tá? Neste momento Ó lá, ó 2 Ó, tá vendo? Acabou de sair um bell ali Esse aqui já não tinha visto Deixa eu ver aqui Ai, vendeu, mano Será que ele era mais caro, hein? Ah, mano Pau de bell ali Qualquer zagueiro Mas eu quero qualquer É... Posição Beleza Então aí você vai baixar um pouquinho aqui, ó Mais ou menos Mil... Não tem Mil duzentos Mil trezentos Mil quinhentos Mil quinhentos vendendo Tá? Qualquer prata raro Mil e quatrocentos vendendo Legal Então você já vai fazer o filtro aqui, ó Só... Opa Aqui, mil quinhentos Ó, mil quinhentos Beleza Vamos baixar aqui Que ele lançou 12 horas aqui lá Vamos baixar aqui, ó E vamos tentar encontrar Você vai conseguir encontrar, meu amigo Ó, vai conseguir encontrar fácil aqui E nós fizemos o filtro Ah, mencionou a Shekashi Olha, danado, hein? Vamos dar uma olhada aqui, ó Vamos sair aqui Seja bem-vinda Bom, vamos dar uma olhada aqui Às vezes, é... Ó, vamos aqui, ó Vamos seguir aqui, ó A gente vai entrar lá no nosso comprado Ó, compramos lá, hein? Goleiro Quanto tá o goleiro? No mínimo O mil quinhentos Deixa eu ver aqui Ó, dois Dois Olha, mano Não vou vender, hein? Dois, dois, dois Vamos ver aqui se é isso mesmo? Comprei a mil Mil e setecentos, vai Ah, antes de vender Vamos zerar lá Ó, você guarda ele, hein? Não zerei lá Vamos guardar ele Ó, Pervan Ok? Mil coins comprado Eu vou vender mil e setecentos Se tiver uma venda desse aqui lá É esse, hein? Vai Vamos ver o outro? Vamos lá Tem poucos vendidos lá também Ó, mil e quinhentos aqui, ó É zagueiro Então, acima de dois Então, é dois Aqui é dois, pessoal Pode colocar dois no mínimo Dois aqui Pronto Dois, hein? Dois nele, hein? Zagueiro Show de bola Foi Legal, alemão, hein? Ó, vamos aqui no Nos vendidos Vou zerar aqui pra vocês, ó Vou passar isso aqui pra vocês também, ó Ó, pode ver que eu vendi 24 Não tá mais 24 Mas lembra que eu falei uma dica Quando tem a seleção da semana Sempre fica de olho Uma hora, duas horas depois Né? Até uma hora ou duas horas depois Sempre sai 24 Bom, sempre sai um pouco mais barato Do que tá vendendo Opa, tá vendendo 30 Beleza, comprou 25 É 30 Né? Só que agora O mínimo dele é 14 e pouco, tá? Então eu peguei vários aqui 14, 15 Aí eu já vendi, ó Tá? 14 e pouco Quase 15 15 vendidos 17 e 500, tá? Ó Legal E aqui a gente pegou logo o conselho Né? Caiu ali 18 Tal Eu printei, tá? Depois eu vou lançar ou no grupo Ou no Twitter Não tem nem meu grupo E nem no Twitter Meu não Nosso, né? Então você vai na descrição desse vídeo Tá escrito importante No final Agora não No final Calma No final Agora você vai dar like Vê se você deu like Deu like Valeu Se você tá inscrito no canal Você é inscrito Se inscreva agora Pra você não perder as próximas dicas Valeu? Show de bola Então eu ia dizendo No final do vídeo Né? Você vai na descrição desse vídeo Tá escrito importante Lá tem nosso Twitter Segue a gente lá Beleza? Tem o grupo nosso lá Entra lá Que você vai conhecer também O nosso grupo E vai conhecer o grupo dos inscritos do canal Mais de 3 mil pessoas Quase 4 mil pessoas Trocando trade Olha que fantástico Vale a pena você entrar também Traga as suas dicas também O grupo só cresce assim Compartilhamento de dicas Legal? Show de bola Mano 24 horas dicas Entra tem gente Tô trocando ideia lá 3 horas da manhã Tem gente 7 horas da manhã Tem gente 8 da noite Tem gente O jogo do Palmeiras Tem gente Então sempre tem gente lá Tá ok? Ó Vamos aqui ó Bom Então é isso aqui Quando saiu ó 12,500 9 e pouco 10, 10 comprando Vendendo Show de bola Tá bom? Bom Vamos fazer o seguinte Vou zerar aqui Antes de zerar Se eu sair aqui Ó Vou entrar novamente Porque acho que vendeu lá Ó Ó Vou sair novamente Eu vou esperar um pouco Deixa eu ver aqui Ó Opa Olha manhã Ganhou uma perva De 750 Ó o outro aqui ó 800 Mano Tá vendo? Dá pra vencer lance Tá? Você consegue vencer os lances aí ó Lance baixo até Tá? Vamos pôr pra vender Vamos pôr pra vender Vamos ver se tá valendo mesmo Ó Vou vender isso aqui ó Ó Ó Zerei Ai Subiu o coin Será que vendeu e eu não vi? Poxa vida Vamos lá no final Pra gente ver Vamos lá no final Vamos lá no final Vamos lá no final Aqui vamos ver Ainda não Ainda não Opa legal Ó um perva aí Isso Beleza Vamos ver se vai vender agora hein Essa é isso que Vamos fazer Vamos tentar liberar isso aqui também ó Ó Outro bão aqui ó Perdi por 20 Mano Dá pra encontrar Muito muito barato Se der tempo eu vou mostrar Ó 15 Vamos ver aqui quanto ele tá Ele tá uns 20 mil ali hein Ó Vou Vou fazer um filtro dele Dá pra encontrar barato E já revender Tá pessoal Muito bom Aqui mil e pouco Aqui também legal A seleção da semana Olha Perdi vários baixos ó Olha só Opa mano Olha isso E aqui a gente vai passar também Tá bom ó Calma que a gente vai passar aí Ah lá os UCL Estão tirando o lance Muito bom hein mano Bom vamos deixar aqueles vencidos lá Vamos entrar aqui só pra vocês terem uma ideia ó Então a gente já fez aqui né A gente já fez aqui zagueiros Né O prata raro Tira aqui Tira aqui Beleza Deixa eu ver mil e dois aí não tem Dois Novecentos Esses são os mais baratinhos tá Lembra que é um prata raro Sempre tem aqui Quatrocentos Quinhentos Tem lances Tá Então dá pra você fazer Boas brincadeiras aqui Tá Eu tô numa posição só ali Ó Vou jogar ali nos setecentos Ó Oitocentos Vamos deixar Oitocentos 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 Nunca Ó Mil e trezentos Eu vou dar Porque tá dois né Vou dar esse aqui Ó Mais aqui ó Que mais Ó Mais um aqui Tudo bem Treze minutos Vamos aguardar um pouco Né Show de bola Gostaram desse filtro aí Eu vou mostrar outro ó Presta atenção Antes de mostrar Vamos dar uma lida No pessoal aí Que sempre deixou nos comentários aí Deixa seu comentário Você também Tá meu amigo Diego Sales Muito bom Suas dias De três Show de bola mano Valeu Wendel Salve Salve Bom dia a todos É isso aí Valeu mano Bom dia Carlos Barros Fantástico Show de bola Né O Maradona FF Manda salve no próximo vídeo Rei das três Valeu mano Maradona FF Salve E o O Azed Funciona pra PS4 O raciocínio é o mesmo Tá O raciocínio É o mesmo Beleza O que vai mudar aí A plataforma O momento que você vai estar fazendo Ok Mas Pega o filtro E tenta fazer Ah mas o seu zagueiro Na prata rara Numa Bundesliga Aqui É Bundesliga Aqui Não tá Dois mil Tá mil e setecentos Beleza Vai pegar mil e quatrocentos Pra baixo Né É isso daí Tá O raciocínio É o mesmo Tranquilo Show Então Mantenha zagueiro Aqui E deixa aqui Ó É Vamos lá Agora vamos tirar aqui Ó E vamos numa coisa legal Vamos nessa daqui Ó Libertadores Tá bom Qualquer posição Aliás Posição Zagueiro Tira aqui Ó Tá Tira aqui Deixa aqui Zagueiro Libertadores Mano Show de bola Ó Mil duzentos Não tem Mil e seiscentos Não tem Ele tá aqui mais ou menos Ó Dois mil Dois mil Ó Acabou de sair Acabou de sair três horas Aqui O tag Ó Dois e quinhentos Ó Já vendeu Já vendeu Deixa eu ver aqui Dois mil Dois duzentos Dois duzentos Mentira Dois mil Coins Vamos manter dois mil Tá Pra vender por dois e cem Então se a gente Tá vendo Nesse momento aqui Zagueiro Qualquer zagueiro Libertadores aqui Vendendo a dois mil A gente vai ter Dois e cem Né Porque dois e cem Não tem Dois e cem Pra vender agora Então a gente vai tentar Comprar aqui Abaixo de mil e quinhentos Tá Então a gente pode até Colocar mil e quinhentos Aqui e ficar filtrando Mas como eu gosto De filtrar próximo Do preço de venda Pra acompanhar O precinho ali Vai cair vários Aqui mil e novecentos Já não vai estar Dois mil mais Né Então a gente vai Buscar mil e quatrocentos Né Por enquanto Mil e quinhentos É o nosso target Nosso preço de compra Legal Ó Ó Mil e oitocentos Meu amigo Mil e oitocentos Pode ver que sempre Cai alguns aqui Opa Próximo do preço de venda Porém Porém Isso é outra carta Que eu falei Comprar duzentos e cinquenta Até cento e cinquenta No lance Dá pra comprar E guardar no seu clube Tá E agora já tá vendendo Porém tem carta Que cai dois mil Mas não é dois mil É quatro mil Cinco mil Vamos dar uma olhada Nessa daqui Dois novecentos Dois nove Ó Dois novecentos Pode ver que ela já vendeu Certeza Porque ela não era mil e novecentos Era dois e quinhentos Pra cima Então a gente poderia Fazer isso aí também Tá Às vezes O mínimo é dois mil Mas tem carta Que vale quatro Cinco Até mais Tá bom Então Ó Ó Dois mil Será que esse Rodrigues Tá realmente dois mil Vamos dar uma olhada Três duzentos Ó Tem um lance aqui Dois trezentos Tá realmente Dois duzentos Tá Dois duzentos Vendendo aqui Vendendo aqui Já vendeu Beleza Pode ver que tá Se você comprar uma barata Já colocar pra vender Uma barata Ó Se você comprar uma barata E já colocar ela pra vender Ela já vende por dois mil Então Quatro quinhentos Quatro quinhentos Três Três Ó Tem um lance Vou dar Vou dar esse lance Aqui Como que não quer nada E as coisas subindo Cinco Três Três Novecentos Três Ó Dois Olha Dois e quinhentos Vende Não tem mais Deixa eu ver o primeiro Dois e Dois Não tem de dois Não mano Já foi embora Acho que nem tinha Era o lance lá Então mano Eu acho que Três mil Tava vendendo Dois novecentos Tá vendendo Tá É um item legal Talvez você possa ir no time E no clube A mesma coisa né Na liga E no clube Hoje tá ruim Deixa eu ver aqui O Paulsen Vamos dar uma olhada Aqui no Paulsen É com L Vamos ver aqui Paul E o S Achamos Ó Mesma coisa mano Olha só Parece aqueles Olha só Vou dar esse lance aqui Olha só Medieval né Parece o Ó Dois 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 mil Mil nocentos Vende Vai no clube E na liga Certinho Mas esse já tá valendo a pena Certo mano Certo Vamos dar uma olhada lá Naquela questão Depois eu passo mais filtros Pra vocês aí Ah vendemos Prata 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 Zagueiro Zagueiro Ó lá Eita o Peravan Vendeu Ó E esse aqui também vendeu dois Tá vendo Zagueiro Dois Vendendo Mínimo E esse aqui ó Que nós vencemos lance Né Lance Nós demos lance Como que não quer nada Até então Você vai lá E dar vários lances Ó Vencemos três já Posso brigar pelo Bell Ó Dois mil Mano É aquele Bell Que saiu aqui Dois Três Olha Tem dois Dois setecentos Ele Olha Ó Dois quatrocentos Mas tá ali próximo né Ah Dois e setecentos Mano Esse aqui Dois zagueiro Deixa Ó Já tiraram Você tem uma prova De que ele tá valorizado bem Ó O outro Poço Não tá ali Mas eles já tinham tirado Hein Ó mano Vamos vender Ó Zagueiro Quatrocentos Cinquenta Meu Deus Dois mil Não tem como se ter Erro Não hein mano Eu vou dar mais um desse aqui ó Quatrocentos e cinquenta Né Vou mais aqui Vamos ver os lances dele Sempre tem lances bons Mano Eu vou lançar Ó Vou lançar todos aqui ó Zagueiros Dois mil Não tem É dois mil Ó Só o goleiro que é mil setecentos Né Que a gente lançou lá Não foi Mas ganhei por setecentos e cinquenta Meu amigo Deixa eu ver Dois 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 Não tem ó Mil setecentos Mil setecentos Vai tá barato ainda Você quer saber Barato Vamos lançar aqui ó Já lançamos Vamos ver esse aqui Ó Zagueiro mano Dois mil Dois mil Vou lançar em Dois mil Que mais Vamos ver aqui Morave aqui Ó Dois seiscentos Bom Meio campo né Ah tá Meio campo É Esse aqui ó Vou dar esse lance aqui Dá quebrado aqui ó Beleza Ó Esse aqui já uns mil e quinhentos Vende fácil Ih ganhei por oitocentos mano Então ó Só aqui já tá no No lucro fácil hein Vamos vender Vamos lá Show de bola Vamos deixar esses aí E ó Já vendeu aqui mano Tá vendo ó Então ó Você já Ó Vamos atualizar aqui Ó Vocês já viram que tá valendo a pena hein Ó Certinho Daqui a pouco vende esses aqui ó Lancei agora Mil quatrocentos Dois mil Esse aqui O Nilson Esse aqui já lancei agora Daqui a pouco ele vem Demora um pouquinho Mas vende tá Estão tirando o lance ou não Ah vem Uh Vendeu 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 Mano Deixa eu ver isso aqui Logo eles vendem tá Ó Acabou de vender aqui Você já teve a prova que tá valendo Aqui daqui a pouco vai vender tá Não Não tenha Calma Calma que vende Calma que vende Certeza Não guardem o preço tá Independente do horário que você estiver pegando Não guardem o preço Guardem o O filtro O jogador Certinho Falar em jogador Deixa eu colocar aqui no Vamos lá No Heroes Vamos dar uma olhada aqui no No que tá realmente Bem mais carinho aqui Esse aqui ó Ele é quatro Quatorze Mais barato né Vamos ver se tem aqui Quinze Ó Dezesseis não tem Dezessete Dezoito ó Nessa faixa aqui mano Ó Vinte Aí ó Oi Acabou de sair É bonito né mano Acabou de sair mano Ó Ó Vim Ó Ooooo My God Sempre tem Sempre tem Eu vou já vender né mano Porque vai que Ele desvaloriza Então eu vou buscar aqui ó Dezesseis Vinte Não Vou colocar Dezenove Setecentos e cinquenta Porque não tem Certo Sempre acompanha no mercado Ó Mano Fantástico Fantástico Vamos ver mais aqui O Bel Eu tô perdendo hein O cara tá tirando aqui mano Ó E aí Olha mano do céu E tem lance hein Ah vou dar esse lance aqui Uh vou dar esse lance aqui mano Ó Dezesseis 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 Ah vou dar Só que tem que ser próximo tá pessoal Porque de uma hora pra outra Ele pode desvalorizar tá É pega o raciocínio do negócio ó Até sete mil tá bom Ok E aí ficar snipando mano Ficar snipando aqui Igual eu fiz Ah vinte já tinha Ó Acabou de sair mais um de vinte Então vou vender o meu fácil Ó Vendeu cinco Prata e ele mano Hero Vendeu Vendeu Ah não vendeu ainda Mas vai vender Mas ó Ó Comprei por quatrocentos Ou quinhentos Ou sete cem Não foi Ó Aqui ó Mais um Ó Nilson vendeu Quatrocentos e cinquenta Eu acho Ó Tá muito bom mano Muito bom Bom Vou entrar aqui Novamente Vamos ver aqui Ó Vamos baixar aqui Ó Dezenove já não tem Então se ele ficar snipando ali Com certeza você vai conseguir um Um lucro legal Eu não vou ficar Porque eu quero mostrar outros aqui Tá Então tentem vocês aí É Não são todos tá Dessa seleção de semana É esse E tem o Martial Posso até ver se tá valendo a pena É aquele que eu mostrei no começo Tá Ó Esse aqui ó David Certo Mínimo quatorze Também Então Quatorze Quinze Seis Dezessete Dezoito Ó É Tem um ali ó Quinte É Não Não tá valendo mano Porque O mínimo dele Pra você ter uma ideia Ele é Ó Ele já não Tá vendo ó É quatorze Né Então O mínimo dele é quatorze Aqui Ó Treze Ó Quatorze Já tem ali ó Tá vendo ó Mínimo é quatorze Docentos e cinquenta Ó Compensa não Tá Compensa não Beleza Esse aqui Mas o outro Meu amigo Aí você vai aqui na seleção da semana Aí você pode ver aqui ó Tudo ruimzinho Tá Um que pode Talvez aí É Dar um lucro ainda Mas a tendência dele é cair É esse aqui Ele tava mais ou menos aqui uns quatorze Ainda tá Ó Ainda tá valendo aqui ó Quantos minutos Quarenta e set É quatorze Viu pessoal Quatorze Fechado Aí dá um lance aqui ó Vamos ver Treze já não dá Que mais aqui Isso aqui ó Aqui bom Aqui já dá um negócio Mas tem que esperar Porque Realmente ele tá Lá em cima o lance né Seleção recente Deixa eu ver o que eu já vendi Aqui Eu vendi o meu Heroes Ainda não Vai vender Vendeu prata Ah vendeu aqui ó Que eu não tinha mostrado né Ah ó Só ficou mais um aqui É esse tá fora de contexto Tá pessoal Inglês três Tá fora de contexto Pode ser que não vende Mas não tô dando essa dica pra vocês Tá É só peguei ao acaso Pra teste O que tá valendo São os filtros que eu mostrei Tá bom E o nosso Hero lá Eu chamo de Hero É herói lá né Ah meu Deus Ó aqui ó Tá aqui pra vender ó Tá Eu pego alguns dos Santos Sempre barato E lanço alguns mais caros A mesma coisa que isso aqui Tá ó A mesma coisa que isso Esse aqui até que não Tá tá no preço R$650 vendendo aí Pego R$650 Ó lá Tá Já lanço R$800 R$850 ele vende Tá Mas aqui ó É Eu pego sempre mais barato R$300 R$200 e pouco R$200 não Mas R$350 R$400 Tá E já lanço É Pouco mais caro Porque são itens que Vira e mexe Fica mais caro Então eu sempre compro Alguns Algumas unidades E lanço aí Tá Pra tentar vender Pra não deixar minha lista Vazia lá Certinho Mano Tem muito Tem o Mario Rui Mario Rui né Também não tá bom não É o Hakimi É um que pode Dar um lucro aí No Snipe Mas não tá lá Essas coisas né Ó Esse daqui ó Vamos dar uma olhada aqui Pra ver quanto que ele tá Deve tá ali na faixa dos Vinte e nove Vinte e oito É Vinte e sete Vinte e oito Por ali Né Vinte e sete É Vinte e sete ó Até menos tá A tendência dele é cair Beleza Ó vinte Eu não Não vou dar Deixa eu ver se tem algum lance mais Vantajoso pra mim Acho lá na frente só né Que poderia até Dar um pouquinho Até mais aqui Mas Tá Acho que dá pra ir Snipe Tentar Snipe Acompanhando o mercado Opa Caiu de De vinte ali Pra comprar Talvez comprar e vender Pro vinte e quatro Vinte e cinco Né Acompanhando o mercado Tá bom Acho que é isso daí Acho que eu passei vários filtros Pra vocês É Se eu vender o nosso herói O nosso hero lá Eu lanço no grupo Tá Essa dica aqui Eu já mandei pro nosso Zap O status Lá no WhatsApp Tá Tá na descrição Me adiciona lá Que eu adiciono vocês E sempre posto dicas No status Também postei no nosso grupo Lá no Twitter Então acho que tá valendo a pena Vocês viram aqui Que vendeu Tamo junto Um abraço Valeu por acompanhar Até aqui Se você é novo Reitero Se inscreva Pra não perder as próximas dicas Se você é um pouco mais Veterano No canal Gosta Sempre deixa seu like Que é muito bom Ajuda bastante Tá bom E tamo junto Um abraço Bons lucros Aí Tchau Tchau